Olá meus amigos, tudo aqui? O que é que eu falo aqui? Hoje eu trago para vocês... Akinator, yeah! Eu quase que esqueci o que ia trazer, né? Até eu leio ali em cima, haha, que é um músculo burro, né? Eu sei. Então, vamos lá, começar essa delícia. Bem, o primeiro personagem que eu vou achar aqui será a Pappi. Sabe o que é a Pappi? A Pappi... É, a Pappi e a Arpia. Ah! É... Pappi... A... A Pappi... Pappi e a Arpia. Pappi e a Pappi! Oi... Exatamente. Pappi e a Pappi. Arpia Pappi. Pappi? Pappi? Pappi e a Pappi? Pappi e a Pappi. Pappa? Pappi? Ah... Apia Pappa? É, isso mesmo, é essa daí mesmo que eu vou procurar, tá? Então, vamos ver O seu personagem nasceu no mesmo país que você? Não, ela é uma árpia A Pápia é a árpia É, é a Pápia é a árpia É real? Não, a Pápia não é real Tadinha da Pápia Luta, a Pápia não luta, tadinha Faz parte de um desenho animado? Faz É a anime Tem a forma de animal? Tem A Pápia é a Pápia, não, não tem cabelo rosa não Pertence à Lúnia? Hã? Não sei nem o que é isso Faz parte de Marvin Marvin? Ah, não É da Disney? Também não Ah, é, caminha sobre Quatro Pápias? Não, a Pápia é a vó É do Cartonetor? Não Vive na água? Não Tem bico? Não Namorou fora do Brasil? Não, pera, pera, pera Pera, não entendi É, é um chefão? Não É um estudante? Não É branco? É sim A Pápia é a Pápia é branca Tem cabelo? Sim Faz parte de Gangsta? Não Tem cabelos grandes? Não Ah, a Pápia é a Pápia não tem cabelos grandes Sim, faz parte sim Parece com gato? Não Ela é uma árpia Tem asas? Tem Adivinha Adivinha A Pápia é a Pápia A Pápia é a Pápia A Pápia A Pápia A Pápia A Pápia? Isso mesmo É, é essa mesmo A famosa Pápia A Pápia Pronto, agora eu falei certo Não É esse personagem? É esse mesmo Vamos lá Acertou A Miserável Já jogado Já jogado vezes Último jogo em Hum, tá, tá bugado Ah tá 136 vezes Nossa, a Pápia Pápia é desconhecida Tá linda a Pápia Pápia A A A A P A Pápia Eu não tô entendendo nada que eu tô falando aqui Me desculpe Deixa eu ver Eu vou ler uns comentários aqui Vamos ver qual que eu devo achar Gustavo Assis falou Pra eu procurar eu mesmo Vamos ver se eu acho eu mesmo aqui Vamos ver Usa roupas femininas? Não Dá bem que não, né? Ai, ai Vamos lá Ou travou o PC Por que travou mesmo? Ah, luta Eu não luto É um desenho? Não, também não É brasileiro? Sim Ficou famoso graça na internet? Eu não me considero famoso na internet Mas já que meus vídeos De Pokémon ficou famoso Então eu me considero famoso na internet Gosta de Virgin Crate? Não Usa sangue para lutar? Não Ah, o que que é isso? Tem três cores? Não Lutou contra Deus? Não Te acompanha? Não É um youtuber? É, acertou a miserável É um música de jogos? Sim É um música de jogos? É um música de jogos? É Tem uma pedida Racionada demais? Não Faz parte de... Não sei o que é isso For Joy Não é de milhão inscritos? Eu queria, mas não tenho Usa uniforme? Não Totalmente careca? Não É árabe? Não Falando de quatro? Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Faz vídeo Eu fazia Mas Vou botar aqui Não sei Faz parte de The Lost Canvas? Não sei o que é isso Faz vídeo terror? Não Eu não sou o Alan É meio gordinho Sou É Joga... Não Joga Pokémon? Sim Acertou Não é... Ai Não A máscara corresponde Mas o... O nome... O pessoal em si não 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 é essa pessoa não Desculpe Desculpe Kineita Não é Não é o Eity O Eity Sama Não é o Eity Sama Desu Nunca foi Então vamos lá Acho estranho Como é que vagabundo Fica mexendo Sabe? Falando assim Aí você copiou Heitor Copiou Heitor Não copiei Eu me inspiro nele Por isso que eu comprei A máscara igual Porque eu me inspiro Então não vem me xingando Por causa disso Eu não sei porque Parece propaganda de boneca De... De... Boneca cara ainda Aqui do lado Não sei porque Parece propaganda de boneca Para comprar Tem gatos? Não Tem uma cicatriz? Não 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 Criador de jogos? Sim Acertou A miserável De uma varia mágica? Não Joga Super Smash Bros? Nem Will tem Luta contra zumbis? Não Faz vídeo sobre games? Faço Acertou Faz unboxing? Não Sou pobre demais Para fazer unboxing Possui barba? Não Não Eu tenho sim Volta Volta Eu tenho sim É gordo? É sim Joga Joga Não Joga A futebol? Não Ainda fuma? Eu nunca fumei Tem um apelido que tem a ver com seu corpo? Não Usa um chapéu? Não É casado com uma brasileira? Não Nem casado Joga RPG? Não Faz vlogs? Não Não É irritante? Eu não sei se sou irritante para vocês Então eu vou botar Não sei Usa máscara? Uso Mostra o rosto? Não Ah, não acredito nisso 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 Que eu estou aqui Ah, não acredito Que eu estou aí no jogo Ah, não acredito nisso Ah, não acredito nisso Não acredito que vocês fizeram isso Vocês me botaram no Akinator Ah, não acredito Eu não acredito Não Ah, essa foi boa Sim Eu acho que é Akira Youtuber Acertou Cagado esse cara Esse cara Não Não sei como que o cara adivinhou eu Eu não sou nem famoso E o cara O cara consegue me achar Eu acho impossível Eu achei Eu achei meio Meio impossível Isso, né Mas Fazer o que, né O cara me achou Parabéns, Akinator Você me conhece Eu não acredito que ele me achou Ainda não estou acreditando Que ele me achou Eu não estou acreditando Ai Vamos ver Vamos ver outro negócio aqui Tem que ser um personagem difícil, tá Tipo eu Eu sou um personagem difícil Vamos ver Vamos ver um É Miguel Deixa eu ver Não, peraí Bugou Miguel Soliveira Nossa, que nome estranho, cara Tenta achar outros personagens de High School DxD É do gênero feminino É Eu vou tentar achar A Ásia Porque a África e a América é difícil Piada boa, né É do Japão É Se bem que ela é japonesa Ela foi pro Japão Mas não é do japonês Então Eu não sei Luta A Ásia Luta Porque a Ásia é muito asiática É estudante A Ásia estuda Deixa eu ver se eu leio É estuda sim Nossa, que burrice Tem cabelos curtos Não Ela é a Ásia Do HW Não sei nem o que é isso É um demônio Acertou Cabeça vermelha Não é a Rias Não é a Rias Mas faz raios curtos Faz Vive em uma ilha Não Pergunta besta Que esse cara faz também Lança raios Não Está sendo do peso Não Ela é magrinha pra caramba É do submundo Não É loira natural É a Ásia Vai sair Vai cair a Ásia Ó Ásia Oi Ásia Tudo bem que você é Ásia Oi Ásia Oi Ásia Oi Ásia Cadê você Ásia A internet É a Ásia A gente É essa Mesma Opa Vira Ai Esse cara acerta tudo Menos a Megunê Esse cara, qualquer um, até eu Até eu, ele achou Eu, eu, ele achou A Megunê, não Mas, sacanagem comigo, né, Brasil Brasil, socorro Não, é sério É sério isso, eu não tô acreditando Parabéns, ó Parabéns aqui, Neito, você consegue me achar Mas não consegue achar a Megunê Essa é a minha, Asia Gento Essa é a minha Ah, eu vou encerrar o vídeo agora, olha só que maravilha Curto? Eu não sei se ficou curto Não sei quanto tempo deu, mas de qualquer forma Ele me achou, eu não sei como, mas estou feliz É claro, primeira Quem pode ser primeiro é o Heitor, né Porque ele é o mais, tipo, achado, né Por ser mais famoso E eu fui segundo, não sei como que ele me achou Nem foto tem ali Ah, mas vagabundo é foda, minha mãe Vagabundo é foda Então, pessoal, like Opa, bati no microfone antes de querer Like, favorito, se inscreve Obrigado por terem visto o Heitor Adeus